Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Rogério Pacheco do canal Plantando Água para Colher Alimento. Hoje, uma sexta-feira de trabalho aqui no meu sítio da fartura. Estou aqui na minha área da agrofloresta e acabei de fazer o plantio de 102 mudas de abacaxi. Aí eu vou mostrar as mudas, algumas mudas e algumas frutas e algumas árvores como elas já estão, certo? Eu agradeço a todos aqueles que me apoiam, que curtem meus vídeos, são inscritos do meu canal, compartilham com os amigos, certo? Porque se não for vocês, o canal não existe, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem. Está grande o mato porque é muito trabalho, entendeu? Sou eu sozinho e a área é muito grande. Para quem não tem noção, não sabe o que é, um hectare são apenas 10 mil metros quadrados. E aí eu sozinho e eu não fico todos os dias, eu venho uma vez, duas, no máximo por semana aqui no sítio, certo? Aí esse vídeo, às vezes também me desculpa porque eu estou gravando e corta o vídeo. É porque o celular se desliga, certo? Porque esse meu celular também, ele não é essas coisas. Aí eu peço desculpa aí a vocês porque às vezes o vídeo fica sem eu finalizar. Tá? Esse aqui eu vou mostrar aqui e eu vou fazer ele em duas etapas. Tá bom, minha gente? Eu vou mostrar aqui como é que fica, como é que está a minha muda. Certo, pessoal? Aí a continuidade desse vídeo, essa é a parte 1, aí tem a continuidade, tá, gente? Tá, pessoal? Que eu vou mostrar aqui as fruteiras de vocês.